Vamos embora, na conta secundária dá pra fazer os PicTroll tudo Cultura Angelical O que mais tem aqui? Delsen Rudd Acho que pra enfrentar jogar de guardião tem que banhar esses bonecos aqui e os Cernunus E rezar pro cara banir rendal, nezar essas coisas Eu não quero jogar de Cupido, bucieta! Joguei sete vezes Cupido recentemente SAI Me tiro uma dúvida, eu vou querer jogar Tsun Kone, o que tem que ter em mente no gameplay dele? Você tem que ter em mente que você não é um guerreiro pra tankar, você é um guerreiro pra dar dano e vazar A Predison Kone é fazer bastante poder e pouca defesa, brincar num carry com o tigre, bater nele, se o cara virar em você, você ulta e faz esse combo de novo Tá, o que eu mais quero jogar aqui é o Karunt Que giro, Karunt é God O Karunt de recolo ficou meio feio, né mano? Gostei não Essa roupinha branca Gostei não Agora você saiu no canal de 15 meses, tamo junto Vai pelo apoio Nós demais Medusa Medusa, você é bonitinha, né? Você não vai me invadir no meu primeiro buff, vai? Nem tem porquê, vai Eu ia fazer med, mas é uma medusa, né? Tá bom que o med eu faria só pelo cooldown, mas... Sem invade, vai, vamos combinar? Sem invadir, sem invasões... Não tem porquê, né? A vitória já é sua Onde você traz radar? Opa, eu vi ela de algum lugar Como é que eu vi ela? Acho que ela dos, tem que falar no Q, né? Acho que ela doce, tem que falar no Q, né? Fala dele, rapaziada Fala dele, rapaziada Vai dar lancha Pode pedir, Leonardo Quem vira a mim pode pedir Pode pedir gosto no duelo, sim Fala dele, rapaziada Fala dele, rapaziada É uma baseada dele mesmo? Você pega moedinhas e troca por HP máximo na base Moedinha você pega em mino inimigo E mina da jungle E aí, foi spec E aí, rapaziada E aí, rapaziada E aí, rapaziada Be right back Be right back Tipo assim, tá bom Medusa é chato ainda, né Porque é uma DC Mas, porra Compara Enfrentar Medusa Do que enfrentar um Poseidon Enfrentar um Rui, tá ligado Nossa Esse duelo novo é uma maravilha, cara Vai se foder Enfrentar um Anubis Esse duelo novo é um Anubis Esse duelo novo não tem nada melhor, cara Muzancava e não enfrentava Porque eu bania É uma NIF Vou notar, ô Leonardo Qualquer pessoa que virar membro aí E não pedir um God Pode pedir um God aí, tá? Nos comentários do YouTube Ou na minha live de preferência Porque na live eu consigo ver Melhor Lembrando que Quem pede pelo membro Só pode pedir Qualquer God Menos Guardião A não ser que seja um membro De nível mais alto lá Que tá Até Eu deixei escrito lá Que podia pedir Guardião Eu acho que é o Chitomembro Nene Kappa Alguma coisa assim Ah não, é Minion Aliado Que droga a moedinha Minion Inimigo Não droga a moedinha Porque eu mudaria A pedra de Arquidruida A passiva dela Não dá dano nenhum E os status dela Não valem um espaço na build Você build Eu não ganhei o que você Quer dar dano Porque late game Baixa pra caralho, filho Late game Se você ficar Rotacionando os proc Desse item Bate pra um cacete Ah, eu vou ser chato É só porque eu quero Aquele head Que eu vou ser chato Arquidruida é bomba Caramba O Manuel Você faz um God Full Tank Tipo Hércules E fica nice demais Igual Acho que o último carão Se eu joguei Eu joguei contra um Cronos Foi um modo difícil A partida Não que eu não queira Jogar jogos difíceis Mas você não entende Quando é uma coisa difícil Outra coisa impossível Ai Eu só peguei Almas após Sai de mim Jarequinha Não erra não Tá proibido de errar Tá proibido de errar Não pode errar mais Tá proibido de errar Essa porra Shell dela Meu shell Tá com grifo Tá com a build meta Vindo do grifo E asa A famosa Essa build do ADC Que não perde Mostrei Jogando de Kiron E de Handdown Machuca o ADC Vem Ó Segundo ativo Sander Sander Boqueteiro É viável Médio Cooldown Também é bom Não pela cura Mas só pelo cooldown Sander É bom Também Mas Nem tanto É É O que é isso? Olha, esse pouco de longe é legal, hein? É horrível que você não fizer o sprint, é que ela já está de beats na real. Será que o Rolific é a cal? Contra, deve ser horrível, geralmente é bom, né? Mas... Mentiu. Eu gosto mais do Tamatos, mas o Mercury é melhor. É horrível. Tem um late game que eu vou ter que fazer double death, talvez. Porque a DC é difícil, velho. A Soul Rival contra a DC é meio ruim, porque ela tem pouco HP. Ela está com 2000. A Soul Rival vai tirar tipo 17 dela por tique. O tablet é bom aqui no duelo, mas... Terei que fazer agora, tá ligado? Terei que fazer agora? Terei que fazer agora! Mãe! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou boa pra caralho, mano. Sério? Eu não achei que eles iam fazer um bagulho legal. Tchau, tchau. Vocês não viram ainda, mas vejam dublado. Veja japonês não, veja dublado que a dublagem... A dublagem é vibes, a dublagem do anime. Ficou boa? Ficou boa pra caralho, mano. Ficou muito bom. O Yu Hakusho, de verdade. Tá achando que o Berimbo é gaito. Só não colocaram o mesmo dublador do Coabra porque ele morreu, né? F. Mano, e ficou... Daora demais a cena de ação, velho. A cena de ação ficou muito doido, velho. Tem sangue pra caralho, mas porrada bem feita, é uma coreografia legal. De nada, eu não confio muito, não. Olha. Tem que fazer a chita, hein? Tá, Rude, talvez. É que o Naruto, o próprio anime, já tem a história meio bosta, né? Depois do clássico, no caso, né? Será que vai ser o Naruto clássico mesmo? Caralho, filho, tá machucante essa Kinsai, velho. Fudeu. Jesus Cristo, filho. Nada legal, essa Kinsai. 700 de dano no cara. Acho que eu vou ter que fazer defesa mesmo, velho. Ou um contágio que dá um escudo, ou um midgard. Jesus. Jesus. Ela dá show em mim, eu cancelei de novo o dash dela. Não tem muito o que eu vou fazer além disso. É, o Naruto clássico daria pra fazer maneiro, né? Mas sei lá, velho. Eu tinha o pé atrás com o One Piece. Ai, quebrei a cara. É que os caras que fazem esse tipo de filme só tem que entender uma coisa. É só fazer igual a história original. É só fazer a mesma coisa. Ctrl-C, Ctrl-V. Adapta. Não faz a sua própria versão, tá ligado? Igual o Dragon Ball. Se eu fizesse um filme do Dragon Ball, uma série, deveria ser igualzinho o desenho, o anime. Porque a Dragon Ball Evolution é uma putaria sem KB, sem condições, velho. Não tem mais não, não tem mais não, não tem mais não. Que dano do caralho, velho. Que insais. O Dragon Ball Evolution é a maior putaria que você pode ver de anime, assim, velho. Vai tomar no cu. Leva franqueção, senhora. Ah, salvei chegando, que paia. Aqui fodeu. Aqui fodeu muito. Aqui eu tenho que defender o Wave de Fogo agora. Eu tenho que fazer igual a outra faixa que eu fiz, velho. Eu tenho que ficar fightando o quadro de longe, tá ligado? Ficar fightando, pokeando, recuando. Pokeando, recuando. E fodeu que eu tenho muito HP, então essa zela é muito boa, tá ligado? Minha passiva dá muito HP pra mim. Vou fazer pode 500. E aí, paradoxo, você conheceu o Smat agora? Bem-vindo ao inferno. Nossa senhora, vai machucar demais isso daqui, tá? Ela usou o biso da última faixa, não usou? Cipar dano era melhor cipar, velho. Aqui, ó. Tô batendo legal nela até. Ai, velho. Botão esquerdo do mouse do caralho. Não quero ir lá de red não, tá maluco, velho. Se ela pega esse red aqui, filho, eu ia mamar muito. Venha, mamba negra. Vem, mamba negra. Vem, mamba negra. Nasce, Fênix, pelo amor de Deus Ah, levou essa porra ainda, velho Pô, a Fênix não nasce por nada, cara Vai tomar no cu Não adianta nada essa fight aqui Não estou expondo nenhuma, velho Hummm Hummm Cadê a cobra? Não, é aí que é a good Mas que porque ela é de longe A gente vai ser dela, velho Tem uma eutifogo para limpar Uma eutifogo bem longa, inclusive Jesus, eu esqueci, velho Que mãozada doida Não tem de legal, mas tudo bem Não tem de legal, mas tudo bem, né? Ah, não perdeu a feição de trova, velho Olha isso aqui, eu não consigo nem pôr da wave Vai, eu mereço, Fênix, vai, eu mereço, vai Vai, acelera, Jesus Cristo Levei pra caralho Isso é tudo Bom, vou ficar esperto Só pra o wave chegar mais meado ainda Porque pegou na wave, não pegou? Pegou Eu matei uns arqueiros Tá, missão Defender da Fênix Porque se eu não tenho wave de fogo Pra me preocupar Já é uma vitória, tá ligado? Eu não posso retar com ela agora Quanto que eu não tenho ult Mas ela tá na minha vida, né? Eu tenho a minha wave de fogo agora Ela não limpa a wave de fogo tão bem Não deram longo do cacete, velho Achei que ia ser curtinho Caronte, né? Caronte tem que ser longa a partida Acho que todos que eu joguei são carontes São carontes, foram longas Medusa, sem alma Já, ó, já Hadouken Ela foi para a base, né? Jesus Cristo Nossa senhora O seu pai joga demais, gente Ah, não Ai, como ele é bela Ah, não O seu pai joga demais, gente Nossa Que apeludo Que apeludo Nem usei o meu segundo ativo Ser besta Regi E Na Trude